De acordo com uma publicação de um jornal britânico muito conhecido aqui na Inglaterra, o The Sunday Telegraph, ele fez uma publicação que diz o seguinte A quarentena deve ser abolida para quase todos os países enquanto o primeiro-ministro se prepara para a normalidade pós-covid ou seja, para terminar com as restrições já encaminhando o país para ter uma vida normal Bom, vou fazer um resumo rápido aqui do que está acontecendo enquanto eu faço uma correria aqui e eu vou explicar para vocês o que esse jornal diz Para quem for novo aqui no canal, meu nome é Marcelo Rech eu falo aqui da cidade de Londres e se inscreve aqui se você quiser acompanhar as notícias e as curiosidades aqui da Inglaterra Bom, vamos direto ao ponto porque o vídeo hoje é mais informativo vocês vão acompanhando a paisagem aí A publicação do jornal diz As restrições para o vírus estão prestes a acabar para os países que estão com a vacina em dia Boris Johnson se prepara para trazer a economia e a sociedade de volta à normalidade São 54 países na lista vermelha e desses 54, apenas 9 vão ficar Ou seja, tudo indicando que o Brasil vai sair sim Espero eu que desse encontro que o presidente Bolsonaro teve com o ministro aqui Espero que eles tenham aí, sei lá, entrado num acordo principalmente na questão de exportação de alimentos e tudo mais Por que que isso é bom? Se o Brasil realmente for removido da Red List da lista vermelha Isso é ótimo, na verdade principalmente para quem quer viajar tanto para as pessoas que querem ir para o Brasil quanto para as pessoas que querem vir para a Inglaterra seja para turistar ou para fazer sei lá o que for essas pessoas que estavam esperando esse momento aí para fazer seus passeios visitar sua família está chegando ao fim tudo indica que sim, tá? Isso vai ser pronunciado na quinta-feira e eu vou dando algumas atualizações para vocês aí lá no Instagram eu acredito que não vai dar tempo de eu gravar o vídeo mas me acompanha lá no Instagram também está aqui na tela que eu vou dando algumas atualizações para vocês aqui Bom, e o que mais que está escrito aí na publicação desse jornal? Além da redução de 54 países para 9 na lista vermelha chegados totalmente vacinados de países como África do Sul, Brasil, México e Indonésia não terão mais que ficar em quarentena no hotel designado pelo governo por 10 dias, né? quando essas pessoas chegarem à Inglaterra no final de outubro isso é o que está escrito no jornal essa quarentena obrigatória aí é aquela quarentena de 2.200 e poucas libras se eu não me engano acho que 2.285 dá mais de 15 mil reais é um absurdo como eu falei, essas mudanças serão anunciadas na quinta-feira provavelmente resultaram no aumento nas reservas, né? impulsionando as companhias aéreas e de viagem que ficaram aí com as mãos atadas durante a pandemia então, se você for viajar tiver intenção é muito bom você comprar a passagem o mais rápido possível que eu tenho certeza que vai aumentar os preços outra coisa dita pelo governo também é que quem chegar à Inglaterra não precisará mais fazer o teste PCR, né? dois dias após a chegada e poderá optar pelo teste de fluxo lateral que é aquele teste mais barato bom, então é isso aí, pessoal a gente já tem evidências muito grandes aqui de que o Brasil vai sair da Red List isso daí gera muitas consequências, né? tanto positivas eu acho que só positivas, né? por assim dizer tá doido? ninguém aguentava mais o Brasil na lista vermelha todo mundo querendo viajar visitar a família e agora esperar também pra passar essa crise que a gente tá vivendo aqui sobre falta de alguns produtos, né? principalmente de combustível esse último vídeo que eu postei que eu falei das vagas de trabalho aqui na Inglaterra teve um comentário aí que eu achei bem interessante e eu acabei enxergando as coisas um pouco diferente como eu falo eu sempre tô aberto a aprender novos conhecimentos e se tiver alguma coisa que eu publicar errado tô disposto a corrigir não é que eu publiquei errado, né? é que o assunto que eu abordei ele tem várias formas de ser interpretado e quanto mais conhecimento você tiver melhor você vai interpretar até inclusive teve uma pessoa que comentou aí eu não lembro o nome mas se vocês olharem aí no vídeo que eu fiz foi o vídeo mais recente tem um comentário aí bem grande que diz que a falta de motoristas aqui não é apenas culpa do Brexit que é a separação da União Europeia que há um boicote aí entre a União Europeia e a Inglaterra o que faz muito sentido, viu? porque tem muita briga política envolvida aí no meio muitas coisas não são divulgadas e isso é o que a mídia divulga o que o governo a própria mídia interna aqui do país a própria mídia britânica é lógico que como acontece aí no Brasil mas eu acredito que de uma forma mais discreta eles fazem uma publicação manipulada e vão fazer com que a gente interprete de certa forma mas pode ser um vídeo futuro aí pra gente tá abordando esse assunto porque é um assunto bem complexo beleza? pessoal espero que vocês tenham curtido o vídeo se você gostar dos conteúdos se inscreve aqui no canal eu vou falar de curiosidades vou dar algumas notícias aqui na Inglaterra também se você quiser acompanhar é só inscrever e clicar aqui no botão de se inscreva a gente se vê no próximo vídeo valeu! Música